Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam em casa, tranquilo. E essa semana no Cutback Media, a gente vai estrear a Letícia Araújo, a surfista, filmmaker e fotógrafa. Ela contou pra gente que os pais sempre levavam na praia quando era pequena, mas aqui em Cabo Frio, nas águas de Cabo Frio. Ela mandou imagens pra gente do surfone arraial, na redondeza por aqui, na região. E a gente editou pra ela, foi super maneiro. Então vamos apoiar o projeto Cutback Media, e se você quiser, mande o seu vídeo, que o nosso editor, vulgo eu, edito pra vocês. Valeu galera, espero que vocês gostem aí, se liga no vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho